Chegou a hora dele, vamos falar de esporte agora, né? É com o Sidney, vamos de balanço esportivo. Bom dia, Ana, bom dia, eu vou ser ligado no balanço esportivo. O assunto agora é o esporte ao futebol piauíse, destacando a equipe do Altos. O Jacaré vem trabalhando forte nos bastidores, visando a pré-Copa do Nordeste. O Altos entra em campo no próximo dia 7 de janeiro aqui em Teresina, contra o Santa Cruz. Jogo decisivo, só que para isso acontecer, o técnico Flávio Araújo não está medindo esforços. Ritmos acelerados de treinos e dois amistosos agendados. Um no domingo agora contra o Motoclube no estado de Nozinhos Santos, e o outro na próxima terça-feira também no Nozinhos Santos, contra a equipe do Maranhão Atleta Clube. Para Juan, novo contratado da equipe do Altos, esse é o momento de intensificar os treinos. A gente trabalhando forte para que a gente possa chegar no dia 7, contra o Santa Cruz, que é o nosso primeiro jogo na temporada, a gente possa estar bem treinado, bem capacitado para fazer o nosso melhor dentro de campo. É um time que vai brigar por todos os pontos dentro do campeonato, todos os jogos, é uma equipe jovem, com jogadores também que já tem experiência. Então isso vai contar muito dentro de campo, e a gente espera que a gente possa dar o nosso melhor, e possa retribuir o carinho da torcida, e para que a gente possa, dentro da competição do Piauiense, também conseguir a classificação para a fase de grupo da Copa do Nordeste. Então não vai faltar muito empenho e dedicação do nosso grupo. Olha, está aí, né, o jogador Juan, novo reforço da equipe do Jacaré. Para fechar com o futebol, o Amador vai ter decisão amanhã no campo do Parque Piauí, no CSU. A bola vai rolar para Londrina e Interparque, jogo marcado para as 16h30. Portanto, Ana, essas foram as informações do esporte, do futebol piauiense, dentro do nosso balanço esportivo. Muito obrigada, Cisne, pelas informações sobre o esporte. Eu amo, viu, falar sobre esporte.